Faltando praticamente um mês para o fim do prazo de entrega das declarações do Imposto de Renda, cerca de 60% dos contribuintes ainda não declararam. Muitos deles acabam demorando porque têm dúvidas quanto ao processo. Para ajudar a esses contribuintes, o Sescap Paraná, em parceria com cursos técnicos de contabilidade, estará promovendo uma ação que se chama Declare Certo. Eles vão estar um dia inteiro em uma praça de Umoarama para esclarecer as dúvidas e dar suporte para quem ainda não prestou contas ao Leão. Essa ação que nós vamos fazer no dia 31 agora, ela tem com a finalidade de tirar dúvida do contribuinte, ajudar a orientação, é mais orientativa para o contribuinte na hora de fazer a sua declaração já levar para o contador, se a documentação tudo correta. Vocês devem estar onde e qual é o horário? Nós vamos estar em frente à Prefeitura Municipal no dia 31, das 9 horas às 15 horas da tarde. Hélio conta que as principais dúvidas dos contribuintes estão nas declarações de despesas e muitos deles, que se arriscam em fazer o documento sem saber, acabam apresentando divergências e caindo na malha fina. Esses contribuintes, a maior dúvida deles é contra abatimentos na parte de instrução, hospitais, na parte médica de como abater. Então, eles têm muitas dúvidas sobre aluguel também, o que pode e o que não pode. Então, são várias dúvidas e o contribuinte vai ter essa oportunidade de estar lá tirando essas dúvidas pessoalmente. Vai ter alguma parceria do SESCAP com algum outro órgão? Quem é que vai estar por lá? Lá vai estar o SESCAP, vai estar o apoio dos sindicatos contabilistas 5-1 e também vai lá os alunos do Colégio Pedro II para saber como que funciona essa parte da declaração de orientação. Para quem ainda não sabe se precisa ou não declarar, ele explica. Quem atingiu rendimentos tributáveis no valor de R$ 28.559, quem tem rendimentos isentos e não tributáveis acima de R$ 40.000, quem tem patrimônio acima de R$ 300.000 e quem tem na área rural também que tem que declarar acima de R$ 140.000. Essa é uma ação que o SESCAP desenvolve aqui em Morama ou é a nível de Paraná também? Essa ação é a nível de Paraná, em todos os locais onde possui a regional do SESCAP, inclusive Curitiba e todas as regionais, vai ser realizado no dia 31 agora. Conforme dados da Receita Federal, os brasileiros têm até o dia 28 de abril para entregarem a declaração de ajuste anual do imposto. Para aqueles que declaram dentro do prazo, a restituição é feita automaticamente pela Receita. Caso o contribuinte não tenha caído na malha fina, a restituição é feita no mesmo ano da apresentação da declaração. E caso caia na malha fina, este prazo pode ser estendido. Quem perder o prazo pode ter restrições no CPF e ainda terá que pagar uma multa. As punições para quem não apresenta a declaração de R variam de acordo com a gravidade do delito, que podem ser desde penalidades administrativas ou poderão ainda responder na esfera criminal. Então a dica é, se tem dúvidas, esclareça e declare o quanto antes. Estaremos lá com o pessoal devidamente habilitado para tirar as dúvidas do contribuinte. Quem tiver dúvida, a gente conclama que vá lá e faça as suas reivindicações e o que pode ser feito. Vamos lá. Tchau. Tchau.